Falar de cultura é falar de carapinha da negra, é falar de música, é falar de dança, de gastronomia, de indumentária, enfim, falar de si que é angolano, porque você é resultado de várias misturas culturais. E a nossa cultura é muito mais rica quando ela mais se mistura com outras culturas. Nós temos aqui dois protagonistas, eu acho que eles não precisam de apresentações, pois com eles, claro que vamos falar de cultura ao mais alto nível. Olá, meus queridos convidados, bom dia. Bem-vindos ao Sexto Sentido. Olá, bom dia, obrigado. Estou tão bem acompanhado hoje. Olá, Aionta, como é que tu estás? Estou ótimo, Dina, graças a Deus. E então, o que é que nos trazes de cultura? Bem, dizer que neste final de semana, no caso no domingo, dia 10, em comemoração aos 38 anos da nossa independência, o Dream Space vai, na verdade, apresentar um espetáculo, um espetáculo meu, no caso, será a primeira vez que eu vou sair com a minha banda, a primeira vez que serei acompanhado pela minha banda. Com a tua banda, mas já fizeste espetáculos com outras bandas, eu me recordo já apresentar um espetáculo teu, e era uma banda. Com certeza, com outras bandas, e na verdade sempre foi diferente, porque nunca consegui, por exemplo, apresentar as músicas todas do disco, sempre foram atuações muito limitadas, de 3, 4 músicas no máximo. Exatamente, só um cheirinho, foi? Exatamente. Agora vai ser um espetáculo teu. É, desta vez no Dream Space será diferente, porque será um espetáculo onde terei a oportunidade de cantar todas as músicas do disco, e mais algumas novidades, claro, está. Mas não será ainda a apresentação do trabalho discográfico, será apenas um espetáculo onde eu vou estrear-me com a banda e também... Boa onda, tu estás a dizer às mulheres para levarem já aquele lencinho, para elas limparem e afagarem as lágrimas. Exatamente, então vamos cantar as músicas todas do disco. Eu que ainda tenho um estilo romântico, certo? É verdade. E eu acredito que um espetáculo todo teu vai ser muito choro, muito beijinho no parceiro, muito encosta a costa. Olha, e dizer que também estará lá a Margarete Rosário como conviada especial. Subir a temperatura. Como é que é a música? Esta é maravilhosa. Então possamos fazer uma dupla? Na verdade, não. Não preparamos um dueto pronto, mas ela também estará... Ela será conviada especial. Não vamos cantar juntos, mas ela terá alguns números para também apresentar. Claro que esta música vai ser aquela que é uma das músicas muito preferidas dos angolanos, e não só com certeza que vai estar. Então tu vai estar no Green Space? Green Space, no domingo, a partir das 20 horas, acompanhado pela minha banda e aqui com a Margarete Rosário. Onde é que fica esta coisa do Green Space? Olha, o Dream Space... Dream ou Green? Dream, Dream Space. Dream, sonho. Sim, espaços de sonho, né? Sonho, sonho verde. Exato. Exato. Espaço de sonho, é. Dream Space. Bem, o Dream Space fica em Kikuchi, na Vianna. Kikuchi é assim que se diz? Eu também. Kikuchi, sim. Sim, né? Kikuchi é Vianna, né? Oh, lala. Sim, sim. Pronto, também não sou a pessoa indicada... Kikuchi eu sei dizer, agora não me faças dizer cacacuaco. Ah, não, cacuaco é mais complicado. Mas pronto. Tenho uma dificuldade para dizer essa palavra. Fica em Kikuchi, exatamente. Então vai ser ali. Vai ser ali. Como é que são as entradas? Como é que é? Diz já o povo. Exatamente, olha, assim... Para prepararem a bolsa, enfim. Eu sei que, pronto, os pormenores eventualmente seriam dados pela organização, porque eu sou não é um músico convidado, mas sei que os ingressos são limitados, devem fazer reservas. É pena que eu esqueci de trazer o contato para reservas, mas as pessoas que estão atentas às rádios e às televisões, está a passar a publicidade, particularmente na rádio, deixam sempre o contato. Será que nós podemos ir na internet? Exatamente, mesmo na internet, exatamente, mesmo no Facebook que tem a publicidade, poderão então ligar para os contactos que vierem, no caso, ou virem no caso e fazerem reservas que são limitadas e o preço único são de 10 mil quanzas, com bar aberto e buffet e claro, está com o momento apresível de música. Ah, e vais cantar aquela música boa? Vou, vou cantar. Vais cantar? Vou, vou cantar todas as vezes. Tu contaste da Vangareta do Rosário que não é tua. Ah, ok. É aquela tua. Tu vives em mim? Claro. Estou disposto a fazer o que for, para te voltar a ter amor. Tu vives em mim. E domingo vamos viver mais. Hum, esta música é calhenta, não é? É, realmente. Ótimo. Então, telespectadores, aqui tem uma agenda cultural, vocês já sabem, no dia da Dipanda, vamos festejar, vai ser coisa boa. No entanto, nós temos aqui um chefe, um boss. Por isso que eu deixei ficar para o fim. Ele está muito bem apresentável. Olá, estamos a falar com o Pascoal Mussungo. Não, neste momento estamos a falar com o Valentim, né? Já aqui para anunciar a atividade do humorista Manfredó. Ah, ok. E então, diz-nos, por favor, qual é a tua atividade? Sim, a atividade... É do humor? Sim, é isso. Com certeza. A atividade do humorista Manfredó é já no dia 11 de novembro, no dia 11 de novembro, na Universidade Metodista de Angola, isto será lá e... O que é que vai acontecer? Praticamente, isto será uma noite de humor. Uma noite de humor? Sim, sim. Tu contas anedotas? Na qual? Fazes humor? Que tipo de humor? Sim, faço humor. Praticamente, o humor... No seu todo? No geral? Sim, no geral. É para fazer o pessoal rir mesmo? É isso, é isso. É isso. E por outra, temos como tema a gargalhada da reflexão do dia de banda. Vamos ver, então. Sim, este aqui é o convite. Este aqui é o convite. Deixa-me ver o flyer, por favor. Telespectadores, olha o que é que vai acontecer. Vocês têm um fim de semana recheado de cultura. E por outra, já na segunda-feira, isto é às 18 horas, assim, na Universidade Metodista. 18 horas, Universidade Metodista unida. Unida. Vai ser... Sou tu ou tens mais percês? Não, nós trabalhamos praticamente com uma banda, na qual vêm dois polícias e o humorista Manfredor. E tu fazes o papel de? Eu sou a polícia mais alta do mundo. Qual é o valor do ingresso? Está no valor de mil quanzas. Mil quanzas, sim. Então, só sim uma anedotazinha quente, picante, curta, curtíssima, para fazer rir os meus telespectadores, já que és humorista. É, muito... A câmera é qual, esta? É, é aquela. É aquela, não é? Muito obrigado. É, operativo. Operativo. Vamos, mas todos os indivíduos de lá, da Praça de Coacoaco, vão ser bem penteados. E, de repente, o meu colega diz, mas vai ser bem penteado como se, praticamente, eu não pentei o cabelo da minha filha, da minha esposa. Mas como é que vamos pentear, chefe? Eu lhe disse, não, 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 não. Pentear dinheiro. Pentear lá na praça. Aqueles indivíduos que andam de culpa, pata. Tem que ser bem penteado. Tem que entender muito bem. Obrigado. Bem penteado. Parabéns. Ok? E obrigado. Que tenham, então, uma segunda-feira cheia de humor e de muita alegria também. Obrigado, obrigado. Porque o humor faz parte da vida. Mas faz parte da vida o humor, mas também faz parte da vida a música. O que seria a música, o homem sem música? A música é a harmonia do ser humano. Pois seria impossível. Para outra, quero agradecer ao Sábado de Sucesso, que tem nos dado muito, mas muita ajuda. Sim, sim. Para outra, até vezimo, não é? Até vezimo. E nós cá estamos para isso. É para falar dos talentos que a gola tem. E falar de talentos, é hora de intervalo? Sim, é hora de intervalo, mas que tal? Vamos puxar aqui o Ayonda. Ah, meu amor, desculpa lá. Sim, desculpa lá. Uau! Ganhei, já ganhei, já ganhei. Que fantástico. O que é que vais cantar para nós? Olha, vou cantar A Porta Aberta, que é uma balada, uma música assim mais soft. Boa. Sim, boa, boa. Boa. Aliás, as músicas, modéstia à parte, não é? São boas. Todas do disco são boas. E a cara de tuas diz, Isabela, abaste a porta e vamos conversar. É verdade. Estás a ver com o meu sexo, a tua fã? É, é verdade. Ótimo. Quena yoda, no sexto sentido. Já deixei a porta aberta, podes entrar e arrumar o que te resta e daqui levar. Não me venhas com conversas de mais uma noite ficar, pois já não existe até para a gente tocar. E por favor, vê se levas também recordações do homem que esteve contigo, enfim. Esse homem morreu para ti, hoje nasce para mim, para mim. E por favor, vê se levas também. A minha dor fala mais alto e tu olhas para mim, me pedindo para ficar, serás outra mulher. E eu peço para ti, hoje nasce para mim. E por favor, vê se levas também recordações do homem que esteve contigo, enfim. Esse homem morreu para ti. Esse homem morreu para ti, hoje nasce para mim, para mim. Mas seguirei confiante que a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Amei, lutei, chorei por ti. Amei, lutei, chorei por ti. E o que faltou, diz-mei. Jamais, jamais me vou. E o que faltou arrepender pelos momentos que vivi. Pois embora iludido, intensamente vivi. O amor... O amor... O amor... Oh, 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 oh Ah, ah...